Oi gente, tudo bem? Meu nome é Naira e esse é o meu segundo vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, eu sou baliza da fama e o vídeo de hoje é justamente sobre baliza. Vim responder algumas curiosidades que as pessoas me perguntam quando eu falo que eu sou baliza, né? Sempre me perguntam o que é, o que faz, como que se veste, os aparelhos que usa. Então eu vou mostrar, falar um pouco disso pra vocês hoje. Bom, vamos lá. Primeiro o que é, né? Onde que fica a baliza em questão da montagem da banda? Ela fica na frente da banda, da parte musical. E ela pode ser um número, o número de baliza é um número mais reduzido, né? Mas daí varia do que a banda prefere. Na fama somos em três balizas só. O que que faz a baliza? A gente foca mais na dança, né? É tudo mais dançado. A baliza, na verdade, ela é a junção da ginástica artística, da ginástica rítmica, do jazz, do contemporâneo, de tudo. É toda uma junção em uma pessoa só. Porque daí tem que ter acrobático, tem que ter flexibilidade, tem que saber mexer com o aparelho, e saber dançar, então junta tudo e é a baliza. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os aparelhos. Na entrada e geralmente na saída, a gente usa o bastão. E na peça nós temos os aparelhos da ginástica rítmica, que são, menos a fita, tá gente? Que são a corda, a massa, a bola e o arco. Só que o arco eu não trouxe aqui pra demonstrar pra vocês, mas é como se ele fosse um bambolê maior. Pra você medir os seus aparelhos, pra você saber qual o tamanho que você usa, qual o tamanho que tem que ser pra você, você fica em pé e coloca o bastão, o bastão assim, em pezinho, e a bolinha tem que ficar no seu umbigo. Esse é o tamanho certo do bastão. O tamanho certo da massa a gente mede pelo braço. Ela tem que passar um pouquinho dessa linha aqui do braço. É a corda, você pisa nela assim, deixa ela bater até aqui. Esse é mais ou menos o tamanho da corda. E a bola não tem um tamanho correto, ela só não pode ser muito grande nem muito pequena. Mais ou menos esse tamanho aqui, é o ideal. O arco também é o mesmo esquema do bastão, tem que deixar ele em pezinho, bater no umbigo, é o tamanho exato. E agora vamos falar das roupas, né, que é uma coisa bem brilhante, bem rica de pedras e coisas diferentes. A vestimenta da baliza é ela mesma que escolhe, né, lembra um pouco o vestido de ginástica rítmica, não é igual. E aí eu trouxe também alguns exemplos das minhas roupas pra mostrar pra vocês. Bom, vou mostrar essa roupa aqui que eu amo, eu amo essa aqui, essa preta, né, ela tem, ela é mais ou menos esse estilinho assim. Eu adoro essa roupa, ela é uma das minhas preferidas, se não há preferida, eu gosto muito dela. Um outro modelo de vestido que eu tenho aqui é esse aqui, que ele é bastante brilhante, tem a manguinha também, esse aqui tem o anelzinho do dedo, né, bem brilhante. Eu gosto muito desse também. E esse aqui também, que foi um dos primeiros que eu tive, eu tenho um amor muito grande pra esse vestido, eu acho ele super diferente, acho ele bem bonito, né. Todos eles tem bastante pedra, brilha bastante, e é isso mais ou menos que tem que ter numa roupa de baliza. Bom galera, esse foi mais um vídeo, se você chegou até aqui, eu espero que vocês deem o seu like, que vocês se inscrevam no canal, e também que acompanhe a gente lá no Instagram da Fama, a gente tá lançando vários conteúdos, tanto lá quanto aqui, então é bem legal que você fique por dentro de tudo, e espero mesmo que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!